Qual a importância dessa comissão? É que ela tem um foco diferente das comissões técnicas. Ela é uma comissão meramente que trabalha com as entidades. É diferente das técnicas que vem representando para despater isso. Nós vamos trabalhar inclusivamente com as comissões, sindicatos, associações, os movimentos sociais. E daí, a partir desse relacionamento, nascerá alguns assuntos que poderão se transformar em lei ou acessado com parágrafo de outra lei. Mas eu acho que ela é uma comissão que vem trazer os anseios populares das pessoas para esta casa e com a autonomia de ser bem mais rápida que a ligação normal que tem dessa casa.